Como investir no Tesouro Direto, na prática? É isso que nós vamos fazer hoje nesse vídeo, então já fica comigo aí. Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Thiago e hoje nós vamos aprender a investir na prática, no Tesouro Direto. Eu vou usar duas corretoras aqui que eu tenho conta, a Rico e a Clear, as duas do Grupo XP. Antes de mais nada, eu já vou pedir pra vocês se inscreverem no canal e se gostar do conteúdo, deixa o like. Isso ajuda demais o YouTube a entregar esse vídeo pra mais pessoas. E também não custa nada, ajuda a gente aí. Tesouro Direto, título público, você tá emprestando dinheiro pro governo e ele te paga com juros. É um investimento mais seguro que tem, que ele tem a garantia do Tesouro Nacional. Se um dia o Tesouro Nacional der o cano, der o calote, pode ter certeza que os outros títulos, poupança, CDB, já quebrou tudo. Então esse é o título, um dos investimentos mais seguros que a gente tem no país. Então eu vou separar aqui em dois grupos. Um deles, o Tesouro Selic, é um investimento pra aquele dinheiro que você vai usar a qualquer momento, curto prazo. Então ele tem a liquidez de D mais um, ou seja, o dinheiro tá investido, você pede o resgate hoje, no dia seguinte, no dia útil seguinte, ele tá na conta. É muito bom pra reserva de emergência, pra aquele dinheiro que tá parado lá na poupança, que a poupança rende só 70% dele. Então ele não é um investimento pra tanta rentabilidade, mas ele já ganha da poupança e ele é seguro, já falei disso. E ele tá ali, precisou, pede o resgate, no dia seguinte tá na conta. O outro grupo é aquele dinheiro pra mais longo prazo, você pode se programar pra comprar um bem maior, que ele vai levar algum tempo, ou a própria aposentadoria, nos títulos mais longos, que tem o IPCA 2035, 2045, que ele paga inflação mais uma taxa. Isso depende muito do dia a dia, mas esses títulos você até pode resgatar antes do vencimento, mas aí ele sofre com o que a gente chama de marcação a mercado. Já tem vídeo falando disso, é um assunto bem mais longo, basicamente o valor dele varia. Então, se for resgatar antes, pode ser que você resgate menos dinheiro. Por isso ele é um título de longo prazo, você tem que mirar, resgatar lá no vencimento. Dentre esses títulos de longo prazo, ainda tem mais duas categorias, pré-fixado e pós-fixado. Aí pra saber qual o melhor pra você, dá uma olhada nesse vídeo que eu vou deixar aqui, que ele mostra a situação, quando é melhor um, quando é melhor o outro. Então, sem enrolar, vamos aqui pra tela pra gente fazer na prática, começando aqui pela RICO. Bom, então tô aqui logado, tô na minha conta da RICO. Então, aqui do meu lado esquerdo, ações, COE, Tesouro Direto, Renda Fixa. Então, hoje é Tesouro Direto. Eu já vou supor aqui que você já escolheu seu título, já estudou, já tem, já sabe o seu objetivo, né? Então, você vai vir aqui. Aqui vai estar todos os títulos disponíveis no dia. Eu tô gravando à noite, o mercado tá fechado. Então, pode ser que amanhã, todo dia, essas taxas aqui variam, tá? Então, vamos lá. Aqui você já escolheu seu título, igual eu falei. Tesouro IPCA 2026, 2035, o 2045. Então, vamos supor que você já escolheu pra sua aposentadoria, Tesouro IPCA 2035. Ele tá pagando, ele vence aqui, 15 de 5 de 2035. Tá pagando 3,53% mais a inflação. Isso aqui é o ano, tá? Esse aqui é o investimento mínimo dele, 39,61. Esse é o valor do título cheio, né? Você não precisa comprar ele cheio. Então, você vai no carrinho, ó, comprar. E aí, aqui em cima tá valor mínimo. Você vai colocar quanto você quer aqui. Vamos supor que seja 200 reais. Quando o mercado tá aberto, normalmente aqui ele já vem a quantidade, tá? Colocou 200 reais. Vai aparecer a quantidade. Aqui ele já tá agendando, ó, pro dia 27. Eu vou pôr aqui dia 28, que seria amanhã. Põe assinatura eletrônica e aqui você coloca, vou colocar qualquer assinatura aqui. E comprar. Ele não vai aceitar aqui porque, como eu falei, o mercado tá fechado. Mas, deu comprar, acabou. No dia seguinte, você vai olhar lá na sua custódia, ele já vai tá constando como investimento. Vamos agora dar uma olhada como que a gente faz ele pela Clear. Bom, tô na minha tela, logado. Venho aqui nesses três risquinhos. Ó, meus ativos, extrato financeiro, operação, renda variável. Vou aqui em renda fixa. Cliquei, lembrando, tô com o mercado fechado. O primeiro que ele aparece aqui já é o Tesouro Direto. Então, vão tá todos os títulos aqui, ó. Os títulos que tinham lá, vai tá aqui. Vamos falar que agora, você quer um título que, onde você possa resgatar a qualquer momento. O que eu falei, ó, o Tesouro Selic. A gente clica nele. Ele já aparece os dados aqui, tudo. Aplicação mínima, carência e tudo mais. Então, já é do dia, ó. Você vem aqui, aplicar. Coloca a quantidade. A quantidade, vou colocar aqui 0.2. 0.2. Ele já deu o valor da ordem, 2.131. Você não precisa, ele tem o valor mínimo de 106. Vou colocar 0.01. Olha lá, ó. 0.01 já dá o valor mínimo, 106,56. Assinatura eletrônica. Eu também tô colocando qualquer uma aqui. Aplicar. Deu aplicar, acabou. Então é isso, espero ter ajudado. Se gostou, não esquece de deixar o like, não. E se ficar alguma dúvida, coloca no comentário que a gente ajuda. Beleza? Vou ficando por aqui. Valeu! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.